Música Ahhhh Dessa porra aqui, caralho Eu desde venho na rua aqui, eu vim pra cá, eles até aguentam eu tô doidão, parece que eu tô no paraíso, gente, é muita coisa, caraca, calma, peraí, eu acho que não tem muito efeito não, peraí, peraí, ai, agora sim, experimenta, brinde mais, brinde mais, pra você sentir o efeito, tá tudo errado, cara, chega a ficar doidona, né, quem é, vai lá, vai lá, vai lá, oi, mano, vive com vontade de susto, pai, desculpa, rapaz, te desculpa, rapaz, tá aí logo, tá aí, tá uma volta, é, fazer o que, senta aí, e aí, e aí, mano, demorou, cara, foi mal, ai, a gente já usou quase tudo, senta aí, pô, tá a beleza, abre voce, hein, pô, nem eu que tô chegando a horrias aqui, tô desse jeito, cara, não tô com medo, medo de quê, cara, isso aqui é um paraíso, tu vai te sentir outra pessoa, cara, fica alegre, fica alegre, para você esquecer deus problemas, ó, cheira aí, cheira aí, o que foi? você tampa aqui assim? não, não é assim cara, não é assim tá sacanhando, vai estragar o bagulho é assim, aprende comigo ui aí, chega lá tudo branco agora, deixa pra você cara vai tampar o nariz não é assim não cara, pô tá estragando o bagulho 15 mil, cara é dinheiro desculpa tem que fazer igual eu fiz tampa esse daqui pro bagulho entrar, cara desculpa quando você sentir um negócio subindo tu vai ficar doidão, tenta de novo tenta de novo, mas faz direito dessa vez porra ó, é a minha primeira vez que eu to usando tá bom, vai, vai tá com o nariz, tá com o nariz esse troço do meu entorno puxa puxa mais forte, cara e aí é que caralho é assim mesmo, cara é assim mesmo não, aí passa no outro, passa no outro que você vai ficar melhor, cara passa no outro, passa no outro porra, cara tá sacanhando não respira, cara toma aí toma aí, cara e o meu tá maluco caralho aí cara vou fazer uma mistura pra esse garoto pra ele ver que é bom pra atuar só, porra quer dar uma dimensão de que é ficar estragando o bagulho, cara não porra, não sabe onde tá mexendo não, porra vou mostrar essas porra toda aqui, maconha, crack, pó, tudo junto é porra, é a mesma merda, cara olha lá, o menino voltou sabe que ia voltar tá isso é bravo, hein, mano ah, é? é, menor gostou? ah, eu tenho mais umas paradinhas aqui pra você, ó fiz uma botei aqui pra você experimenta o quê? vai ficar doidão ah, eu não vou usar isso daí não isso daí é aquele negócio que botou não 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 vou, não cara tá melhor tá melhor do que tava é não, você não quiser tem lolol lua tão bem, irmão? não, vai sim aqui mesmo tá, né é isso aí, cara tô aprendendo olha a onda, é essa porra mesmo eu tô ficando tonto não, isso tá certo isso tá certo, cara isso aí isso é normal é todo mundo fica assim eu tô ficando tonto é, o Valdão tá fazendo efeito, cara cara, que caralho que você tá dando no menor? calma aí, menor calma aí, menor calma aí, menor porra calma, menor calma aí respira ô menor caralho gente letra você tá falando crema chame chame seus о Levanta devagar com as mãos pro alto Levanta, cacete, falei pra tu levantar, caralho Calma aí, irmão, calma aí, calma aí, pô Bagulho aqui, a gente, pô Ih, meu amor, qual foi? Qual foi o caralho? Tu me respeita, porra Tu me respeita nesse caralho Quem manda essa porra aqui, sou eu Calma, meu amor Pô, calma aí, se controla ele, cara Se controla, tu sabe quem eu sou, rapá Porra, calma aí Calma aí, meu amor Porra, meu amor, caralho Vem cá, vem cá, vem cá Porra, meu amor, pera aí, cara Pera aí, pera aí, cara Quando eu tô falando, você fica quieto, porra Você escuta Cadê o porra? Fala logo, cacete, cadê o porra? Cadê o porra? Fala logo, cacete Pô, cara, que porra, cara Tá maluco? Tá maluco? É o caralho Pô, cara, eu não sei de porra nenhuma, não, porra Senta aí, senta Calma aí, cara Pô, meu amor, vai chutar por isso Senta aí Pô, tu não vai falar de tal porra? Porra, eu não sei de tal porra nenhuma, não, cara Vira de quatro Porra, cara, vai de sacanagem Vai de sacanagem Vira de quatro 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 Porra, porra Vira de quatro Ah, meu amor, vai falar de tal porra, né Pera aí, cara, pera aí, eu vou falar, pera aí, porra Então fala, cacete Anda logo, fala Fala Desengústia Vai logo, vai, vai, vai Porra, cara, pera aí que eu vou falar Mas, porra, eu não sei de tal porra não A menor levou, cara Porra, aquela menor que abriu a porta pra você mais cedo, cara Olha só, escuta o que eu vou te falar, hein Se eu chegar na mina E ela não te ver com as porra da droga Tô te mando pra vala Tá escutando, rapá? Porra, cara Tá escutando, tá escutando Seu cabeladinho de merda Seu drogado Porra, cara, não sei se descoxa tanto assim, não, porra Não sei se descula já o caralho Pô, cara, pera aí, a gente pulou nosso bagulho aqui, cara Agora vai ficar, vai, vai, vaza, vaza, vaza Agora o bicho vai presa Eu não tenho culpa se o Papa viria se enfiar no meio da favela Meu nome é Capitão Nascimento E eu tinha que fazer a segurança do Papa Cadê o porra? O porra, caralho Cadê? Olha pra mim Cadê o porra? Eu não sei Pega pra sair Pega pra sair Olha pra mim Olha pra mim Você é uma garota Você não é moleque Porque você é moleque Olha pra mim, cara Eu tô falando contigo Porra Olha pra mim Você é um moleque Pega pra sair Anda logo Cadê o porra, caralho? Fala logo Cadê o porra? Cadê o porra? Fez Ó, vou te falar uma coisa Eu sou Capitão Nascimento Olha pra mim, caralho Eu vou pra sair quando eu tô falando Olha pra mim Eu sou Capitão Nascimento Ai, garota Presta atenção Presta atenção Tá vindo do que, caralho? Você, Capitão, o descimento pudo é que pariu nenhuma, porra! Ó, vou te falar só uma vez. Vou te falar só uma vez. Cadê o baiano? Não sei, porra! Eu não sei, caralho! Cadê a porra do baiano? Eu não sei, porra! Você não vai falar? Não! Eu não sei também. Ah, que aí, porra! Cadê o baiano? Tá no meu cu, caralho! Por que eu fiz essa porra? É que tira o seu lesado da porra! Cadê o baiano? Não sei! Olha só. Eu não tenho culpa se o Papa vai vir pro meio da favela. Pode ser ele, porra! Eu não posso fazer a segurança dele. Cadê o baiano, porra? Não sei, caralho! Cadê a porra do baiano? Eu não sei! É a última vez que eu vou perguntar. Pena que eu não tenho uma vascora aqui agora. Cadê o baiano? E o pô também, caralho! Eu não sei! Olha, eu já te falei. Se você não me falar onde tá o baiano, eu vou enfiar isso aqui no teu cu! Tá me entendendo, senhor bonita? Ou quer que eu... Não é legal, velho? Baiano, filho da... Puta! Baiano é o caralho! Porra, aqui é o batata! Fudeu! Fudeu mesmo! Porque você que mandou o meu cu! Pô, tô eu aqui de novo na Arte Jovem! Bem, eu espero que vocês aprendam alguma coisa com esse vídeo. Pô, a droga, ela só te leva à distinção, ao seu caminho. Você não tem caminho, não tem vida. Ela tem que ser você. Porque a droga só vai levar você à morte. Você perde sua família, você rouba seus pais. Você não tem respeito de ninguém. Você vive jogado em bom mentir, pô. Isso, é pra vocês verem que a droga não leva você a lugar nenhum. Você gasta seu dinheiro com droga, cara. Saia desse caminho. Se você tiver nessa vida, saia disso aí. Porque isso não é vida. Isso não é vida. Eu não gostaria de ver você assim. E eu acho que você também não podia se ver assim, né? Pô, eu acho que isso é vida pra você. É, esse é o meu recado. Bem, isso não fez estranho. Esse é o meu maluco também. Mas eu espero que você entenda alguma coisa. Valeu, muito obrigada. E curta o nosso vídeo, divulgue pra todo mundo, né? Tchau, gente. Oi, gente. Meu nome é Sabrina. E, tipo, o recado que a gente tem me dar pra vocês é pra me ajudar nessa vida de drogas. Porque isso só vai levar vocês à morte, à excluição e nenhuma daquina que eu vi nessa vida de drogas, né? Então, não perca seu tempo em fazer a vestida e a chance de ver com essas coisas, com essas besteiras. E a melhor coisa que você tem que fazer é casar uma escola, um emprego, estudar bem, pra poder ser alguém na vida, né? Bem, é só isso que eu tenho que falar. Obrigada. Obrigada aí também. E que curta aí o vídeo bastante e compartilha aí no Facebook. Olá, pessoal da Arte Jovem, meu nome é Jovent, um dos nomes da Arte Jovem, um vídeo que você viu. O recado que eu quero passar pra vocês é que drogas é uma droga. Não usem drogas. Porque isso só vai te levar para o caminho errado. Assim, de novo, eu não sei. Espero que... Espero que vocês gostem aí do nosso vídeo aí, entendeu? Curta a nossa página, divulguem. E sempre esteja com a gente, nunca muito abandono. E valeu, a sua vida, muito obrigado. Aí, pela esquina violenta, pelos palavrões. E não leve um caminho pra fazer a gente. E é só isso, porque eu quero te ver no outro lugar. Beijo.